Você se tornou um cara egoísta, João. Eu só pensava em você, você, os seus problemas, você, você. Você nem olhava mais pra mim. Falei, Mariana. Eu não sei mais o que fazer. Tô tentando. O que mais você quer? O que eu posso fazer? Quer que eu diga o quê? Quer que eu faça o quê? Nada. Eu não quero nada de você. André Horta, que interpreta a Mariana no filme. Muito obrigado, André, por já estar nesse bate-papo com a gente. Tudo bem? Tudo bem. Eu que te agradeço o interesse aí no nosso filme, a gente poder falar sobre ele. Obrigada. Eu que agradeço. Admiro demais a sua carreira, a sua trajetória no cinema. Enfim, a apresentação sua no Canal Brasil. Enfim, eu ia ficar meia hora elogiando você, mas vamos pro filme. Caraca. Seu personagem vive muito sob um silêncio dos anos do personagem do Gustavo Vaz, que vocês se distanciaram. Depois, todo aquele processo de perdão, amadurecimento da personagem, com a maternidade também. Como é que foi para você construir esse papel e também o que você traz dessa personagem para o seu dia a dia, para a sua vida? Foi muito importante para mim estar diante de um cineasta de outra geração, de quem eu tenho profunda admiração, que é o Sérgio Rezende, poder trocar sobre amor num filme intimista com o Sérgio e com o Gustavo. Quer dizer, eu e o Gustavo, da mesma geração, só que uma mulher e um homem, e o Sérgio. Então, o filme se constrói, embora tenha já o roteiro do Sérgio, a história que o Sérgio queria contar. Quando a gente chega no projeto, o Gustavo e eu começamos a trabalhar muito nas salas de leitura sobre o roteiro, a gente corta muita coisa, a gente acrescenta muita coisa, e eu começo a provocar sobre esse masculino, esse imperativo do masculino, esse silenciamento que o masculino, quando não sabe como lidar com as próprias emoções, mata a possibilidade de voz desse feminino, porque ele simplesmente ignora que ela existe por cinco anos, quer dizer, a vida dele vai se autodestruindo e você não sabe onde está a Mariana, né? Quer dizer, essa mulher engravidou, ela pariu sozinha, o filme conta a trajetória do masculino, né? E eu acho de fundamental importância discutir esse machismo, essa violência, essa agressividade do masculino, essa maneira como muitas vezes o masculino autoriza o próprio sentimento, negligenciando por completo o feminino, e eu achava que essa era uma discussão que a gente precisava trazer à tona, assim, então, isso, isso é o que me interessa no filme, isso é o que me interessa que a gente possa falar, sabe? E que eu ajudei, assim, né? Quando você me pergunta o que eu trouxe para o filme, eu acho que eu trago essas perguntas, assim, e recebo de volta da Mariana um pensamento, um campo novo para o meu pensamento sobre a naturalidade com que a vida se dá. Essa naturalidade do desejo, da libido, do corpo, né? Essa própria coisa que ela fala do jardim, da reprodução das flores, a natureza não tem essa moral que nós temos, e as coisas se complicam quando encontram com a nossa moral, né? Então, a Mariana me traz um... Relaxe, minha gente! O Gustavo, eu comentei até com o Gustavo sobre as cenas, por exemplo, de sexo, de nudez, que poderiam suar de forma agressiva, mas não, elas são inseridas de uma forma muito natural, e até orgânica, como o próprio Sérgio comentou na coletiva, né? O filme é todo feito de uma forma orgânica também. Como é que foi para você essa experiência no set e filmagem, né? Que, ainda assim, é uma nudez, ainda assim é uma cena de sexo, enfim, é aquele momento também que você sente também de uma certa forma frágil ali, mas que você já tenha feito também outros papéis que te colocaram com esse desafio, né? Mas como foi essa experiência no set com esse filme específico? É aquilo que eu disse mesmo na coletiva de manhã, né? Sempre diante, quando no roteiro essas cenas aparecem, eu me pergunto... Aliás, diante de qualquer escolha artística, para dizer sim, onde eu quero colocar meu corpo e minha voz, a serviço de que conversa. E esse filme era tão uma ódio à natureza, aqueles corpos nus, no meio daquelas flores, daquelas plantas, eles são tão integrados, eles são tão parte daquilo, que aquilo fazia absoluto sentido. E, claro, uma equipe muito delicada, muita conversa com o Sérgio e com o diretor de fotografia, que era o Felipe e com o Gustavo, nós todos ali conversando muito sobre o que a gente quer mostrar, de que plano a gente vai filmar, o que está sendo enquadrado, o que é importante que a gente traga para o quadro, o que a gente elege que apareça. Então, tudo tão claro, tudo tão combinado, tão tranquilo, tão fazendo sentido, que não houve nenhuma dificuldade, sinceramente. Uma curiosidade, você já tinha conexão com a natureza? Você, de repente, despertou mais ainda essa conexão depois do filme? Como é que está essa relação entre a botânica, as plantas? Ah, despertou mais ainda depois do filme. O olhar da Mariana me convidou para me dar mais tempo de olhar para essas coisas, de perceber os próprios ciclos do corpo, do tempo, da natureza, das estações. Foi um bom encontro com ela, sim. André, você, de uma certa forma, sempre atuante, muito atuante no cinema brasileiro, querendo fazer cinema. Diante do cenário atual que nós estamos vivendo, o que representa ter o filme O Jardim Secreto de Mariana sendo exibido nas telas de cinema? Um filme com uma leveza, um filme com um sentimentalismo muito grande, falando sobre relacionamentos. Qual é a sua expectativa de retorno do público ao assistir esse filme, diante do cenário que nós estamos vivendo, um cenário tão turbulento, com a política, com a saúde? Olha, eu desejo muito que as pessoas possam ver o filme, porque uma maneira da gente... O cinema brasileiro está atravessando, já há alguns anos, nos últimos anos, um desmonte tão brutal de políticas públicas, está sofrendo ataques, não tem dinheiro para filmar, as pessoas não têm dinheiro para filmar, não tem como você fazer filmes. Então, você... Quando vem um filme brasileiro, eu sinto que é como um dever de cada cidadão brasileiro poder prestigiar uma peça, um filme, porque essa é a maneira dele continuar vivo. De alguma maneira, a gente sempre vai caçar jeito de fazer, porque a gente é assim. E o Brasil, o Sérgio disse isso, e ele tem toda a razão, o Brasil filma muito. Eu tenho um programa lá no Canal Brasil que se chama O País do Cinema, e o Brasil filma muito, em todos os lugares. E agora, isso não está podendo acontecer. Então, isso é muito doloroso, tanto estar com um filme no cinema é um ato de resistência, dizer, está lá, a Trancos e Barrancos foi feito. A gente precisa... Isso não pode virar a prática de a gente sempre só fazer com tanta dificuldade. A gente precisa criar condições para fazer o cinema que a gente acredita, como expressão da nossa cultura, como retrato do nosso povo, como modo de pensar a gente em sociedade mesmo. Então, eu estou profundamente triste com o que está acontecendo, com como a nossa cultura está sendo tratada pelas suas políticas públicas. Mas eu também estou muito feliz de a gente estar com um filme tão delicado, falando de amor, num momento de trevas como esse que a gente está atravessando. Você lembra a primeira coisa que eu te disse quando te conheci? Que eu ia até o fim do mundo atrás do teu perfume. Sérgio Rezende, queria primeiramente te agradecer. É uma grande honra poder bater um papo contigo. Tudo bem com o senhor? Prazer é meu. O senhor ficou lá na sala do ao lado. Nós estamos aqui. Por uma questão de respeito, mas agora você, Sérgio. É isso aí. Bom, queria primeiramente perguntar como é que está sendo a sua expectativa para o filme estrear nos cinemas diante de uma pandemia que nós estamos vivendo, mas também diante de um filme que é tão sensível e ao mesmo tempo fala de amor, fala de relacionamento, perdão, em um Brasil tão polarizado pela política, repleto de notícias ruins. Como é que está a sua expectativa para o retorno do público ao assistir o seu filme? Não, a minha expectativa, Rodrigo, é disso que você falou mesmo, de conseguir tocar as pessoas para uma conversa mais delicada. Eu acho que a gente está vivendo uma brutalidade nesses tempos, em todas as instâncias, política social, nem não só no Brasil, no mundo inteiro, acrescido por essa pandemia, por esse descaso com a vida das pessoas. Então, eu acho que esse filme vai um pouco na contramão disso. Eu acho que eu procurei fazer uma... Vamos conversar com delicadeza, sem gritaria, sem berros, sem ameaças, sem tiros, sem explosões. Vamos conversar como seres humanos e expor os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas esperanças. Então, eu sei que a ida ao cinema ainda é uma coisa muito delicada para muita gente, é um certo temor ainda, acho que está passando, diminuindo, porque está todo mundo sendo vacinado e tudo, mas o meu grande desejo é de tocar as pessoas, para essa conversa sobre nós mesmos, sobre a natureza, sobre a ciência, sobre a vida, e que a gente possa se enriquecer um pouco nessa conversa. Sérgio, há toda uma relação no filme com o do casal, o Gustavo Weiss e a Andrea Orca, interpretado por essa dupla incrível, fantástica de atores, cada um com seus desafios ali, envolvendo, envolve maternidade, paternidade, perdão, aí tem a ligação também com as plantas, com a orgânica, a botânica, a natureza. Eu queria lhe pedir que você pudesse compartilhar com a gente um pouquinho sobre todo o processo de criação desse roteiro, que me parece que não é de agora, um filme que já foi pensado lá atrás. Não, esse filme foi escrito, o primeiro tratamento dele, dez anos atrás. Então, naquela época, inclusive, a história se passava fora do Brasil. a Mariana ia dar palestra sobre flores tropicais na França, na Holanda, que tem jardins maravilhosos e tudo, e João saía atrás dela. Então, isso começou, mas na época eu não fiz o filme, o filme era caro, porque eu filmava na Europa, mas a estrutura do filme se manteve a mesma durante todo esse tempo. Depois eu fui incorporando coisas, mas não transformando a história. aí Maria Rezende, que é minha parceira e minha filha, mas é montadora de vários dos meus filmes, que também escreve, ela entrou no projeto escrevendo. Depois entrou Gustavo, entraram Gustavo e Andréia, também participaram na criação das cenas, a gente trabalhou muito junto na época de ensaios. e eu acho que o filme tem essa questão mesmo, aquilo que está na Bíblia, crescei e multiplicai-vos, esse impulso, esse instinto da reprodução, que domina o mundo vivo, os animais, os vegetais e os humanos. Mas, na nossa humanidade, essa questão é delicada. O mundo das plantas não tem moral, não tem bons costumes, não tem ferimentos, ninguém se magoa, mas nós nos magoamos com os afetos, com as dificuldades, com as coisas. Então, o filme caminha um pouco nessa área. E dizer que também, no final das contas, até o João disse para ela, o amor é o maior instinto, mais até do que o instinto de reprodução, o amor é o maior instinto, de estar juntos, de compartilhar a vida. Então, essa é um pouco a conversa do filme, que já estava no roteiro desde sempre e que a gente pegou até agora ao filme pronto. O filme é belíssimo, ele traz essas reflexões e os personagens. Aliás, queria que você comentasse um pouquinho também da escolha dos atores, porque o Gustavo Vaz e o André Horta são... Eles conseguem, de uma forma muito intensa, esse relacionamento e, de certa forma, também eles trazem consigo toda essa questão do amadurecimento de seus personagens. O Gustavo, principalmente, com a questão de se afastar do machismo, da questão de culpas, de medos. Como é que foi esse trabalho com os atores, a escolha dos atores? Sempre se tinha em mente os dois ali que estão brilhantes nesse filme? Isso é muito interessante, porque eu já tinha uma admiração pela Andréia há muito tempo, já tinha visto os trabalhos dela em televisão, cinema, o Elismo, o show que ela dá e tudo, mas eu não a conhecia pessoalmente. Quando eu fui lançar o Tancredo, o Paciente, ela tem aquele programa no Canal Brasil, País do Cinema, e eu e o Otton Baixo fomos lá sem entrevistados por ela. Foi quando eu a conheci pessoalmente. E vi que aquele talento dela que eu já conhecia há muito tempo se agregou à inteligência, à cultura, ao preparo dela. Falei, cara, essa é a Mariana, não pode ser outra. E aí marcamos o encontro, mandei o roteiro para ela, ela leu, a gente foi se encontrar pela primeira vez e ela se entusiasmou muito em fazer o filme e foi ela quem me sugeriu o Gustavo Vaz, que eu também não conhecia, mas que, por coincidência, estava filmando com a minha filha Júlia uma série para a Netflix, Coisa Mais Linda. E a Coisa Mais Linda foi rodada em São Paulo, mas naquela semana eles estavam filmando no Rio, no Copacabana Palace. A Júlia falou, pô, pai, vem aqui, o Gustavo está aqui, vem conhecer ele. E já tinha essa recomendação da Andréia. A Júlia também me falou maravilhas dele e eu fui conhecê-la, adorei ele. Depois fui ver os trabalhos da Zéia. Depois ele fez com a Júlia também, o Depois da Louca Sou Eu. Então é eles dois, mais o Paulo Gorgulho, que foi a primeira vez que eu trabalhei, e a Denise Waringer, com quem eu já tinha feito seis ou sete filmes. Esses quatro caras, sabe, assim, mais eu e a equipe fotógrafa, a gente se juntou ali, como dizem em futebol, a gente fechou o grupo. Sabe, aquela coisa de eu, eu adoro futebol, o vestiário é importante. Quer dizer, o clima entre os jogadores é uma coisa importante. E o nosso vestiário, o nosso camarim era quente, todo mundo hiper empenhado, concentrado e participativo, ninguém com dedos, diz, ah, não posso falar porque não vai gostar dessa ideia. Era um negócio aberto, assim, que influenciou muito na criação do filme. Que legal, que bacana. Isso reflete muito, transparece muito no filme em tela, né? Que coisa incrível, coisa incrível. O filme tem cenas gravadas no Instituto Inhotim, em Brumadinho, na região ali de Minas, uma região que sofreu muito com a questão da tragédia do rompimento, lá da barragem, em 2019. Ele foi filmado em 2019, também, no mesmo ano que aconteceu a tragédia. Foi no final. A tragédia foi em janeiro de 2019 e a gente filmou em novembro de 2019. Mas ainda, eu creio que ainda tinha um clima, ainda tem, um clima muito forte lá. Como é que foi esse processo de filmagem no local? Não, era uma terra devastada, quer dizer, a gente passava pela estrada e as marcas daquilo tudo estavam lá. Já havia um trabalho de recuperação, mas ainda estava longe de terminar até hoje. Até agora, eu vi semana passada, encontraram ainda um corpo. Já se vão, três anos, e dentro da cidade também, as marcas emocionais daquilo na população e as marcas físicas, porque eram tratores, máquinas, poeira, trem, tudo aquele burburinho louco na cidade, que acho que fez um contraste muito interessante com o paraíso do Parque de Yotin. Então, o lugar onde eles se encontram é uma promessa de um paraíso, mas o lugar onde eles estão esperando para ver é uma coisa bruta, não é um negócio seco, árido. E esses contrastes eu acho que ajudaram muito na construção do filme. É claro que o senhor não tem uma bola de cristal. O senhor não, você, perdão. Isso aí. É claro que você não tem uma bola de cristal para prever o futuro, mas com o atual momento em que a gente está vendo um desmonte na cultura, as dificuldades de se filmar. Como é que você está encarando esse desafio, principalmente com a pandemia que restringe uma série de fatores para a própria filmagem em loco? Como é que o senhor está passando por esse momento, esse período de pandemia? Eu acho que a gente, isso que a gente falou, mesmo a idade e a experiência e tudo, a gente tem histórias para contar. Eu já vivi muitas fases no cinema brasileiro. Quando eu comecei a fazer cinema, ainda era em Brasfilme. E o sustentáculo do cinema brasileiro era em Brasfilme. Quando veio o governo Collor, eles acabaram, fecharam em Brasfilme e jogaram o cinema brasileiro num buraco gigantesco. Durante dois filmes, durante dois anos, nenhum filme foi feito. Foi quando eu fiz até em seguida o Lamarca e fui filmar no Espírito Santo. E o cinema voltou. E aí veio a lei do audiovisual. E o cinema renasceu de novo com força e tudo mais. Agora nós estamos nesse desmonte da cultura como no desmonte da saúde, como no desmonte do meio ambiente. Mas o cinema vai voltar. A gente teve um período lá do fundo setorial, agora todas as portas fechadas, os editais não se reabrem. Mas isso, como dizia aquela música do Chico Buarca antiga, vai passar. Eu acho que vai passar. O cinema brasileiro tem força, ele é o espelho da sociedade e a gente não pode, a sociedade não pode prescindir desse espelho de se ver representada no cinema. Voltaremos. nesse minutinho final, queria que você pudesse fazer um convite para quem nos acompanha pelo site da Casa do Cinema Brasileiro, com segurança, claro, para poder ir ao cinema acompanhar o seu filme. Por favor, Sérgio. Pessoal, eu também moro nessa Casa do Cinema Brasileiro e eu queria, com muito prazer, convidar vocês para ver o filho dessa casa. O cinema, o filme que a gente está estreando agora, no dia 30, O Jardim Secretos de Mariana, eu acho que vocês vão curtir e vamos estabelecer uma conversa bacana em torno de um filme. O Brasil é casa do cinema, então você que está aqui acompanhando a Casa do Cinema Brasileiro, você que está aqui nessa plataforma escutando a gente, eu te convido a assistir um filme brasileiro feito por nós, para vocês, que estreia dia 30, quinta-feira, nos cinemas, em várias cidades do Brasil. Um filme que conta uma história de amor simples e bonita, e complicada, e difícil, como as histórias de amor muitas vezes são, e te convido a pensar com a gente essas questões todas que o filme levanta, para a gente poder pensar junto e crescer junto e se iluminar junto vida dentro. Você lembra a primeira coisa que eu te disse quando te conheci? Que eu ia até o fim do mundo atrás do teu perfume. Um dia, quando se falou de amores contra a natureza, alguém contestou, nenhum amor é contra a natureza. As flores não pensam em outra coisa a não ser praticar o amor físico. Meu filho, junto eu reparei que essa plantação também é devagar, né? O negócio orgânico tem mais diferença, devagar. Na reprodução das flores se afirma o maravilhoso prazer de se renovar a vida. E para isso, elas têm menos estúpulos que os seres humanos. A gente vai ter nosso fã. Não é por falta de tentativa, né, Ju? A natureza, ela é bruta, meu filho. Você precisa de sol, ela manda chuva. Você reserva de prana para a flor? Você quer flor, lá vem o espinho. Eu nasci pra aceitar o que eu não posso controlar. Todo mundo quer o bom. Mas às vezes, pra ter o bom, a gente precisa também passar pelo que é ruim. a sua carta mexeu comigo. Adivinha ter lido cinco anos atrás quando eu te escrevi. Agora não faz sentido mais. Cuidado com esses teus impulsos. Eu não vou repetir o passado. Eu não vou repetir o passado. Então, fazenda o que é E aí,